O Natal Solidário da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes foi uma festa para crianças e idosos. A instituição fica na comunidade de Massaranduba, em São Gonçalo do Amarante, onde desenvolve um trabalho assistencial há 28 anos. 210 crianças, dos 3 aos 15 anos, estão matriculadas na creche escola e 43 idosos participam das atividades sociais da Casa de Caridade. O Natal foi comemorado no sábado e, graças à solidariedade dos doadores, não faltaram presentes. A árvore de Natal montada no Shopping Midway Mall, com as cartinhas das crianças de São Gonçalo, garantiu a alegria da garotada. Elas ainda tiveram pula-pula e brincadeiras durante todo o dia. Os registros ficam para sempre de um dia feliz em Massaranduba. A comunidade de pessoas simples e agradecidas a pessoas anônimas que ajudaram a fazer deste Natal inesquecível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto